Boas-vindas a todas as pessoas novas que nos estão aqui a ouvir hoje através deste Zoom e também aquilo que estamos a ver em live noutros canais de transmissão. Antes de mais, eu quero me apresentar, para quem não me conhece, o meu nome é Carla Antunes e hoje estou aqui para vos falar aqui deste queridinho que ultimamente está a entrar na casa de todos os portugueses. Então, é um produto revolucionário, acabadinho de chegar a Portugal há muito pouco tempo e a revolucionar aqui a Europa inteira e o mundo inteiro, porque esta empresa é americana e, portanto, já existe realmente em alguns sítios, mas Portugal é acabadinho de chegar e eu já tenho aqui colado aqui na minha mão. Por acaso, hoje fui aqui, podia ser em qualquer parte do meu corpo, mas mais à frente já vos vou apresentar uma pessoa que vos vai explicar tudinho a que vocês precisam saber sobre este adesivo. Agora, antes de mais, agradeçam à pessoa que vos convidou para estar aqui hoje, tal e qual como eu também estou muito grato a uma pessoa que me convidou e que me ligou a apresentar estes adesivos. Posso ser que foi o meu amigo Steve Merritt, que me ligou dos Estados Unidos. Relembro-me muito bem que naquela altura que ele me falou uns patch, eu só dizia uns patch, que ativavam as nossas células terminais. Apesar de eu ser uma pessoa que até gosto de saber muita informação sobre suplementos, produtos naturais, coisas que nos fazem bem à saúde, eu nunca na minha vida tinha ouvido falar num de adesivos que ativavam as nossas células terminais. Então, eu quis saber mais, eu quis experimentar o produto, o que é certo é que eu nunca pensei que isto iria ser o que é hoje, nunca pensei que iria ver os resultados que vejo hoje nas pessoas que estão a usar estes adesivos e é realmente incrível. Então, a minha recomendação é que fiques aí nesse lugar, aguarda até ao final desta apresentação, porque eu tenho aqui umas pessoas para te apresentar, que vão também partilhar contigo os resultados. Mas antes de mais, vou passar aqui a palavra à minha amiga Lúcia Bell, porque ela é que vai partilhar com vocês como é que estes adesivos funcionam, como é que vocês também podem experimentar este adesivo e depois eu já volto aqui para nós falarmos também no final. Então, aguardem. Lúcia, o microfone é teu e até já. Olá, boa noite. O meu nome é Lúcia Bell, tenho 70 anos e quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou uma pessoa da prevenção. E por isso, quando há um ano e dois meses, a minha amiga Carla me telefonou a dizer que tinha um produto novo para me apresentar, eu não hesitei um segundo em experimentá-lo. E até porque naquela altura estava tudo a condizer com aquilo que aí vinha, é que eu andava com uma dor na cervical e era a forma de testar se funcionaria ou não. Então, agora eu vou partilhar aqui a minha tela para vos falar um pouco deste adesivo espetacular que a Carla já introduziu e que tem feito grandes maravilhas nas pessoas que estão a usar. Então, eu gosto muito deste slide que diz que se a sua idade fosse apenas o número. Ora, eu, como já disse, sou uma pessoa da prevenção e há cerca de 20 anos comecei a preocupar-me com a minha nutrição, mudando alguns hábitos, tomando alguns suplementos e fazendo algumas alterações à minha vida. Isso conduziu-me até onde eu estava. Mas, ao introduzir este adesivo, passei a uma fase seguinte. E, portanto, tenho a certeza que, ao usar este adesivo para o resto da minha vida, vou ter grandes benefícios. Ora, e porquê é que se diz que a idade é apenas uma dura? Porque não há idade para a pessoa começar a preocupar-se consigo, a preocupar-se com a sua saúde e com o seu envelhecimento. Quer a pessoa tenha 20 anos ou tenha 50 ou 60 ou 70, logo quando nós temos, começamos logo o processo de envelhecimento. E, portanto, quanto mais cedo nós começarmos a cuidar de nós, mais rapidamente, ou, aliás, menos rapidamente, os sinais de envelhecimento aparecem. E, portanto, está cientificamente provado que, usando continuadamente este adesivo, a idade não será mais do que uma dura. Eu estou a falar deste adesivo X39, que hoje, tal como a Carla, também o tenho na minha mão, um bocadinho mais no braço, que eu uso todos os dias e também não tenho o local certo para usar. É preciso é usá-lo, porque, ao usá-lo, ele vai fazer o seu trabalho. Então, este adesivo, pequenino, não é? Tem uma parte mais transparente à volta, que é a cola, e esta parte do meio só tem apenas uns cristais nanóricos. Então, o que é que acontece? O adesivo não tem nenhum medicamento, não passa nada aqui para a nossa corrente sanguínea, em que não está cá nada para passar. Ele, portanto, não é transdérmico. Porque, se fosse transdérmico, passaria algum produto que tivesse aqui para o nosso organismo, e não é o caso. Então, se não passa nada para a nossa corrente sanguínea, para o nosso corpo, como é que... porque é que nos faz bem? Porque ele usa a tecnologia da fototerapia. E nós podemos até comparar isto com o sol. Quando nós estamos ao sol em determinadas horas do dia, se formos medir a nossa vitamina D, ela está mais elevada. Isto tem a ver com um processo bioquímico da luz do sol. Aqui, no nosso caso, nós não precisamos do sol, porque nós emitimos... Nós somos sensíveis à luz e emitimos luz. E, portanto, é uma luz que não se vê. É uma luz intravermelha. E essa luz intravermelha, quando impacta no adesivo, volta novamente para dentro do nosso corpo, com um comprimento de onda diferente e específico, que vai ativar apenas um único peptídeo. O peptídeo GHK, que, por sua vez, vai dizer às células terminais para começarem a trabalhar. E, então, um corpo, as células terminais, a trabalhar todas, o que é que lhe acontece? Fica reparado, fica regenerado, restaurado e rejuvenescido. Portanto, estamos a falar de um processo de rejuvenescimento. Mas, tu pode ser encarado como tu queria, mas vamos aos factos. Toda a gente sabe que as células terminais são as células reparadoras do nosso corpo. E que, à medida que nós vamos envelhecendo, as células terminais vão começando a trabalhar de uma forma diferente. E quanto menos habilidade essas células tiverem, mais rapidamente se inicia o processo de envelhecimento. E é fácil de ver isto, porque aos 35 anos, apenas 50% das células terminais são ativas, portanto, começam a aparecer os sinais de envelhecimento. Começam a aparecer o cabelo branco, as rugas, a fadiga, o dormir mal, uma dor aqui, uma dor ali. Mas não é só isto. Isto aqui é o princípio. Porque, aos 60 anos, só apenas 10% das células terminais estão ativas. E, portanto, aqui, muita gente aceita que, pronto, isto tem a ver com a idade. Estou assim porque é a idade. Tenho uma dor aqui, ah, isto é da idade. Tenho o cabelo branco porque é da idade. Mas há outras pessoas que não se conformam muito com isto e procuram de forma de, das manifestações do envelhecimento não aparecerem tão rapidamente. e, então, recorrem a outras formas de ter as células terminais, portanto, as injeções. As injeções de células terminais é uma indústria que está um pouco na moda hoje em dia, se bem que não seja possível fazê-lo em todos os países, até é proibido em uma parte deles. E, além de ser extremamente caro, é também perigoso porque nós estamos a pôr células terminais de outras pessoas no nosso organismo. E, portanto, pode haver rejeição. No entanto, eu até a conhecer aqui o X39, para mim, células terminais, eu só conhecia destas das injeções e eu queria a preservação das células terminais do cordão umbilical quando as crianças nascem, não é? Para resolver algum problema, uma vez que são as células que regeneram o nosso organismo, algum problema que sobrevivesse e, então, estavam ali as células para ajudar. Mas, apesar destas injeções serem caras, como bem, portanto, podem ir dos 7 mil dólares até aos 100 mil dólares, a indústria está num grande descendo. Porque, neste momento, está a faturar 200 milhões de dólares e a perspectiva é que passe para 300 bilhões. Continuando nos factos, continuando nos factos, com uma semana de uso, os adusivos ficam logo definidos alguns dos nossos géneros da ADN. Portanto, nota-se logo um melhoramento. E com 6 semanas de uso, o sistema cardiovascular rejuvenesce 2 anos. Imaginem que é uma pessoa que tem problemas cardíacos e que anda ali cansado a lutar com medicamentos e outras coisas mais e cansado de ver o seu sistema cardiovascular regenerado. Porque é uma coisa que dá logo para notar, não é? Portanto, com 6 meses de uso, as células terminais podem rejuvenescer 8 anos. E está cientificamente provado que, com o uso continuado, as células terminais podem chegar até à idade dos 25 anos. Ora, aos 25 anos, qualquer pessoa tem as células terminais 100% a trabalhar. Portanto, está no auge. Então, já imaginaram o que é que é? Apesar de nós irmos fazendo o processo de envelhecimento, mas as nossas células estarem numa boa forma. E, como toda a gente sabe, aquilo que se faz por dentro vê-se por fora. Muita gente tenta tratar as coisas só por fora, não se preocupando com a parte interna. Mas, na verdade, se nós não tratamos interiormente, as coisas não se resolvem, efetivamente. E, então, é isto, é esta tecnologia usada aqui que chama-se a tecnologia da reversão da idade. Porque, se nós usarmos continuadamente os adesivos, o que acontece é que nós não notamos a grande diferença mudou-se dia a dia apesar da idade. Portanto, eu, por exemplo, que tenho esta idade, eu tenho uma atividade que é como se tivesse 50 ou 40 anos. Então, o que é que se pode pensar em relação a isto? O que é que vamos ganhar com este rejuvenescimento das células? Vamos ganhar mais longevidade, vamos conseguir resolver determinadas doenças que vão, que são as chamadas doenças da idade, não é? À medida que se vai caminhando na idade vão aparecendo doenças que dizem ah, isto é da idade, é dos 60, é dos 70, é dos 80 e podemos até evitar muitas doenças que estão no cardápio, não é da idade, daí para a frente. Os velhos têm sempre muitas doenças, mas essas doenças podem ser evitadas se nós nos preocuparmos com a nossa saúde e quisermos envelhecer com mais qualidade. Então, quais são os benefícios do adesivo? Aquilo que se nota imediatamente é a nível da energia. A pessoa chega ao fim do dia, pessoas que se sentem muito cansadas, chegam e patigadas, chegam ao fim do dia e sentiram uma diferença. Porquê? Porque aumenta a energia solar, o adesivo aumenta a energia solar e é natural que a pessoa fique menos cansada. Outro benefício grande é melhorar a qualidade do sono. Eu, por exemplo, dormia pouco e durmo pouco, mas dormir é um sono muito superficial. O que acontece com o adesivo é que eu durmo um sono muito mais profundo. Não durmo mais horas, mas aquilo que eu durmo durmo com um sono muito mais reparador. E em relação à dor, então essa aí quem tem uma dor adesivo na verdade tem que dizer logo que não é milagre mas na verdade a dor passa. Qual é que é o meu resultado em relação aqui à dor? Eu tinha a dor na cervical como eu disse e já andava a fazer, já andava assim há uns dois anos e andava já a fazer umas terapias alternativas para ver se melhorava. o dia em que eu pus o adesivo foi inacreditável. Logo no dia que recebi eu pus logo o adesivo e ao fim de 15 minutos passou uma dor de cervical até hoje. Portanto, a nível da dor eu garanto que ela vai passar. Por exemplo, às vezes levanto-me com uma dor na lombar mas assim que ponho o adesivo a dor já foi. E tenho também o resultado do meu marido ele estava com um problema no joelho tinha uma degeneração de menisco e o ano passado colocou o pé mal e ficou com a perna muito inchada o joelho inchado fomos ao ortopodista e o ortopodista disse que ele tinha que fazer uma série de exames taxas de ressonâncias magnéticas etc. E disse que ele tinha que ser operado e ele ficou assim um bocadinho alarmado e ele disse vou-lhe dar um mês e meio para se mentalizar que tem que ser operado e durante esse mês e meio ele foi colocando todos os dias nós já tínhamos começado a usar o adesivo em julho e isto foi em finais de agosto ele começou a usar o adesivo diariamente no sítio do joelho que lhe doía e quando fomos ao médico ao fim do mês e meio ele disse então já vai preparado para a cirurgia ele disse bem mas na verdade tenho que lhe dizer uma coisa que o joelho já não me dói então se o joelho já não lhe dói não vai ser operado portanto fantástico não é? portanto não se pode desejar melhor mas há muito mais ainda muito mais destino a redução das ruas como portanto nós o nosso corpo à medida que os anos vão passando vai perdendo vai perdendo a produção de colagênio e o adesivo e as pessoas pensam ah vamos tratar aqui da pele uns cremezinhos e tal e tal e para o cremes com colagênio e tal mas na verdade nós ao utilizarmos o adesivo o adesivo vai fazer produção de colagênio no nosso organismo e por isso se verifica depois na pele eu notei imensos resultados no nível da pele não só na redução de rugas do rosto mas como também na pele do corpo a pele ficou muito mais mecia eu tenho a tendência para a pele seca muito mais lisinha muito melhor portanto um resultado brutal também a nível do desempenho desportivo melhor o desempenho desportivo do mesmo a recuperação eu não faço ginásio há muitos anos e agora do verão bem uns três meses antes comecei a fazer umas aulas de ginástica aqui em casa com o professor com o professor fazer online mas com o professor e fiquei estupefacta porque eu conseguia fazer coisas que anteriormente mais nova não conseguia fazer e recupero com muita facilidade depois do exercício físico isto é um pequeno exemplo há exemplos grandes de atletas de alta competição que atingem grandes resultados e que usam o adxivo também outro resultado fantástico que é a nível das cicatrizes pessoas que já têm cicatrizes há mais tempo elas vão disfarçando e quando se tem se faz uma ferida ou se faz uma cirurgia a cicatrização é muito mais rápida porque é o chamado fenómeno do remodelamento bem pronto a disposição a disposição e vitalidade eu a este nível tenho o caso de uma cliente minha que quando estive com ela ela tem 80 e poucos anos e quando a encontrei para lhe falar dos adxivos ela estava com uma depressão estava com medicação uma pessoa com uma cara triste com muitas rugas não falava praticamente para ninguém não se ria e começou a usar o adxivo ao fim de um mês eu perguntei então o foneiro como ela não mora em casa o foneiro ela disse mais ou menos mas arranjo-me lá outra embalagem e embalagem sobre embalagem ao fim de quatro meses de ela estar a fazer eu nem queria acreditar quando a vi uma pessoa sorridente bem disposta animada e com vontade mesmo de viver portanto isto não há dinheiro que pagar isto e portanto quando regeneramos os nossos géneros do DNA enquanto fazemos algo pela nossa saúde e pela nossa qualidade de vida isso é algo que os sinais de envelhecimento não se dão então vou mostrar agora aqui sim alguns resultados que nós temos de pessoas que usaram o adesivo e depois este caso desta menina que tinha acne com uma cara muito marcada e que a pouco e pouco ficou tinha a cara aqui está um caso de uma cicatriz que tinha ao fim de um mês mais ou menos a diferença enorme de cicatrização pelo menos da pele poderia-se estes problemas ligados à pele que são muito aborrecidos também grandes resultados tudo bem na pele esta fotografia realmente mostra mesmo bem que um primeiro dia assim era assim e ao fim de um ano parece que tem menos de 5 anos mais situações de resultados ao fim de 2 meses ao fim de 3 meses outro resultado que muitas pessoas têm é nasce cabelo em relação ao cabelo nasce cabelo o cabelo fica mais forte pessoas que têm cabelo branco nasce cabelo mais escuro nasce cabelos pretos nós temos várias pessoas portanto o Jerónimo é um dos casos de pessoa que está aqui e que começou a usar e que tem o cabelo todo branco e começaram a nascer uns cabelos pretos e o meu marido também tem cabelo branco desde os 30 anos acho que à medida que vai passando os anos ele vai em vez de ficar com mais branco fica com menos branco fica mais acidentado não é porque vão nascendo todos mais escuros e vão-se misturando com os brancos não é só para as pessoas não precisei nunca de usar ainda no meu gato tenho um gato só não tenho cão mas nunca precisei de usar nele mas há situações a Carla tem esses testemunhos dos cabelos e dos cães que têm muito bons resultados também nos animais apesar de haver um adesivo específico para os animais mas também se lhe pode aplicar o X39 resumindo aqui os resultados então onde se nota mesmo muito é o alívio da dor o dormir melhor mais energia melhor aparência da pele depois há aqui umas situações em que não se nota mas mesmo que a pessoa não tenha nenhuma dor que durma bem e que tenha energia nosso corpo tem sempre inflamação nós temos uma dor ou temos um problema qualquer há sempre inflamação do nosso corpo e portanto as células terminais são células indiferenciadas e quando nós estamos a atender as células terminais por exemplo vamos aqui mas ao final continua o tipo a dor porque a célula terminais está a atuar no nível do nosso corpo onde a inflamação ainda é maior e que nós ainda não nos apercebemos portanto mesmo que nós não vejamos de imediato nenhum resultado as células as células terminais estão a ser ativadas e estão a trabalhar nas zonas em que do nosso organismo em que há mais deficiência pois também muitos resultados a nível da clareza mental desempenho despedido e claro que nós ficamos mesmo mais novos por fora por dentro e mesmo por fora então agora perguntam como é que podemos usar este adesivozinho pequenino e que faz tanto mal então é a 12 de ano coloca-se de manhã e tira-se à noite portanto tem uma duração mais ou menos de 12 horas se não tirarmos às vezes a pessoa ah esqueci de tirar não há problema porque ela atua durante 12 horas o resto do tempo se lá ficar não está a fazer nada portanto nós usamos dia e descansamos de noite que é para o organismo ir absorvendo toda a informação que foi dada durante o dia devemos beber bastante água muita água porque como estamos a trabalhar com uma tecnologia de fototerapia é necessário por exemplo no meu caso salvo um dia que bebo menos água eu de noite acordo toda seca e lembrei ai com a garganta tão seca olha só menos água hoje e durante quanto tempo devemos usar é recomendado para já usar um mês porque ao fim do mês é que a pessoa consegue as gelas têm a memória e portanto precisa um determinado tempo para se habituar a determinada informação que lhe é dada então nós devemos usar pelo menos um mês mas para termos efetivamente resultados eles sugerem que nós usemos um mês por cada 10 anos de vida ora eu tenho 70 devido usar 7 meses já vou usar já vou no 12º mês a usar portanto acho que não vou parar por aqui porque agora eu não quero voltar outra vez para trás porque o que é que acontece ah também se eu quiser parar o que é que acontece não acontece nada de especial o trabalho até ali está feito eu tinha que deixar de usar o processo de abelhecimento que começa a partir daquele momento portanto está na mão de qualquer um e eu não conheço ninguém que esteja bem e que queira ficar pior portanto eu acho que isto é mesmo para toda a gente e é para o resto das nossas vidas então falando agora um pouco do cientista que está atrás deste fantástico produto o Dr. David Schmidt um cientista e que fundou a LifeWave em 2004 quais são as vantagens de nós trabalharmos com esta empresa portanto tem distribuição em entre 72 e 75 países eu acho que já tem mais países do que os 72 não há concorrência é um produto que é exclusivo e patenteado portanto é único não pode haver outro igual nem em instituições não é tem escritórios nos Estados Unidos em Taiwan e no Japão e tem para a Europa uma fábrica e um escritório na Irlanda e o que é engraçado é que a empresa existe há 19 anos mais ou menos e tem outros tipos de adesivos que trabalham todos com fototerapia mas têm finalidades diferentes mas enquanto a empresa teve só com esses produtos faturou até 2020 faturou 20 milhões e nessa altura foi quando foi introduzido o X39 e a empresa em 2021 faturou 280 milhões de dólares portanto isto quer dizer muito em relação a este adesivo este adesivo que demorou cerca de 20 anos os estudos para chegar aqui demoraram cerca de 20 anos tem 90 patentes e portanto não é uma empresa de vão-descada não é qualquer não é uma coisa que as pessoas às vezes dizem ah isso ah é um produto desse sim mas não se a pessoa for ver as patentes porque há muita gente que só acredita quando vê determinadas coisas determinada informação e nós temos essa informação para mostrar aos céticos portanto é uma empresa de biotecnologia e que usa o marketing de rede como modelo de distribuição qual é a diferença entre o marketing de rede e o marketing tradicional no marketing de rede um produto sai de uma fábrica e até chegar a um consumidor final passa por uma série de intermediários chega não falando também na publicidade na televisão que leva uma grande parte uma grande fatia do dinheiro o network marketing ou marketing de rede nós o produto sai da fábrica e chega ao distribuidor através de uma pessoa que somos nós o produto chega de uma forma mais fácil e mais económica às pessoas então se não há publicidade como é que nós fazemos para falar do produto para chegar às pessoas falando falando quando nós temos uma coisa que gostamos muito fomos ao cinema vimos um filme ou lemos um livro ou chegamos ao pé dos nossos amigos ou dos nossos familiares e fazemos a partilha disso e as pessoas acabam por ir ver o filme ou ler o livro mas ninguém nos paga nada por nós fazermos esse trabalho é o que temos que fazer em relação também ao X39 é falar dele a todas as pessoas às pessoas mais próximas de nós em primeiro lugar e aí temos uma compensação pelo nosso esforço de partilhar este produto com outras pessoas que nos são queridas e esta empresa é fantástica porque nos paga seis formas de rendimento nós podemos apenas comprar o produto vender compramos por um preço vendemos por outro temos uma comissão 35% também temos uma comissão por trazermos novas pessoas ao negócio depois temos também uma comissão por binário ou seja nós trabalhamos com duas pernas chamemos-lhe assim uma perna esquerda e uma perna direita e quando fazemos determinados pontos já 660 pontos numa perna e 330 pontos de santa perna nós recebemos uma comissão de 50 dólares portanto é mais um bônus o bônus de liderança depois gostava de explicar mais à frente e quando fazemos clientes preferenciais portanto pessoas que querem só consumir o produto quando nós trazemos ou apresentamos este produto a pessoas que querem ser só clientes preferenciais também temos um bônus de 20% qual é que é o preço de uma destas embalagens perguntamos então o preço é numa embalagem de adesivos que tem 30 adesivos portanto é para um mês tem um custo de 174 euros e portanto quando nós vendemos ao cliente final temos uma comissão de 50 dólares se a pessoa quiser ser cliente preferencial compra o mesmo preço que nós compramos e a empresa recompensa-nos com um bônus de 20 dólares temos várias formas de entrar na empresa comprando apenas uma embalagem ou comprando várias embalagens se compramos só uma embalagem o valor é mais elevado que o meu uma embalagem custa 146 euros e a empresa recompensa-nos com um bónus de 15 dólares depois o patamar a seguir é silver compra-se 3 embalagens que têm o custo de 350 e temos um bónus de 50 dólares aqui no primeiro patamar o preço é mais elevado quando compramos mais embalagens o preço acaba por ficar um bocadinho mais de luz depois se compramos gold temos já 5 embalagens e temos um bónus de 100 dólares e aqui neste caso no platino e no diamante são aquelas que são mais vantajosas porque cada embalagem de desíduos vai-nos ficar 84 dólares e vamos ter bónus no caso do platino de 300 dólares e no diamante de 500 dólares como há bocadinho atrás falei temos a perna direita e a perna esquerda vamos colocando pessoas de um lado e do outro e quando fazemos 660 pontos de um lado e 330 pontos do outro fazemos um ciclo e este ciclo vale 50 dólares e não temos que fazer só um ou dois ou três podemos fazer por semana até 25 mil dólares e 100 mil dólares por mês portanto temos muito mercado para trabalhar e muitos bónus para ganhar aqui no bónus de liderança quando colocamos pessoas no primeiro nível então vamos receber 25% do binário dessas pessoas na primeira linha 20 no segundo nível e 20 no terceiro nível portanto se uma pessoa fizer uma compra de mil dólares nós recebemos 250 dólares euros aqui já está em euros já recebemos 250 euros portanto se várias pessoas fizerem fizerem binário nós vamos recebendo sucessivamente todas as linhas então como é que podemos começar podemos apenas inscrever e aí teremos que pagar uma taxa de 29 dólares e temos um acesso a um escritório virtual quanto é que não custa montar isto tudo nós temos isto tudo incluído enquanto fazemos o nosso registro temos a aplicação uma telefone temos desconto dos 35% nos produtos o posicionamento na rede temos várias ferramentas de marketing temos uma loja online e acesso aos grupos de trabalho portanto temos aqui várias formas de iniciar cada um sabe como quer se quiser tornar-se apenas um projeto preferencial ou um parceiro de negócios podemos iniciar um negócio com o PEC e o ideal é falar com a pessoa que os convidou e agora eu vou passar à Carla porque ela ainda tem mais uma coisinha para acrescentar foi um prazer estar aqui muito obrigada por me ter é hoje obrigada Lúcia parabéns muito bem então já ficaram a conhecer como é que os produtos funcionam já ficaram também a saber como é que vocês podem adquirir estes produtos mas nada mais nada menos do que agora vocês conheceram na prática quem são as pessoas que estão a ter estes resultados portanto a Lúcia já partilhou o resultado dela o resultado do marido e também de alguma cliente com ela eu quando comecei a usar estes adesivos as pessoas me pensam assim ah isto é para pessoas que têm dores ou para pessoas que estão doentes nada disso porque eu tenho 43 anos graças a Deus não tenho nenhum tipo de doença mas comecei a usar os adesivos porque eu tenho que prevenir não é eu sei que eu vou envelhecer mas eu quero envelhecer com qualidade de vida e então o meu potestrador disse-me que eu tinha que usar estes adesivos que eles iam ativar as minhas células terminais eu ia ficar com células terminais dos 25 anos e era assim uau eu quero isto então comecei a usar e ali mais ou menos deixando-me só tirar aqui o som mais ou menos Lúcia desliga o teu som depois mais ou menos ali eu acho que foi na primeira noite ou na segunda noite eu lembro-me que comecei a dormir que nem um bebê achava eu que até dormia bem mas o que é certo é que eu tinha um sono muito leve e bastava qualquer barulhinho que eu acordava logo durante a noite então isso comecei a dormir profundamente até comecei a perguntar ao meu marido ao Mário se ele tinha deixado de relacionar ou coisa do género porque eu estava a dormir mesmo muito bem e sem interrupções durante a noite então tive resultados maravilhosos depois comecei a ter muito mais energia durante o dia e aquilo que eu sinto a nível da energia é sabem aquela energia que é constante que não tem altos nem baixos eu até fiz um teste ao início porque eu tinha tensão muito baixa e fiz um teste que se eu deixasse de beber café como é que eu me sentia porque antigamente se eu não bebesse café eu dava-me sono tinha aquela beleza e então não mesmo não beber café eu fico a minha energia constante e normal até eu dizer assim acabou vou dormir enquanto eu não disser isso a minha energia está sempre on fire então esses foram os meus resultados depois vem o cabelo também a crescer não é? ou seja, é uma coisa o cabelo cresce 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 muito mais as unhas a pele fica com um toque completamente diferente nós as senhoras temos aquela coisa da pele macia mas eu não tenho imensos os meus cotovelos os meus cotovelos estão macios mesmo que eu não coloco creme nós temos uma textura completamente avoludada na pele é realmente incrível mas agora vou-vos apresentar aqui algumas pessoas que eu quero que elas partilham os resultados com vocês porque estão a usar o Aziva há muito pouco tempo algumas delas e com resultados daqueles maravilhosos e então olha o Pedro está a olhar para mim e vai ser já o Pedro que eu vou aqui chamá-lo para ele ligar o microfone o Pedro está a usar o Aziva há relativamente pouco tempo eu penso que há duas semanas mais ou menos e eu queria que ele partilhasse connosco como é que tem sido Pedro? conta-nos tudo em primeiro lugar boa noite parabéns a todos pela decisão de terem entrado no grupo top top eu estou a olhar para muitas caras e estou a ver que vamos ser todos presidentes porque afinal de contas é para isso cá estamos é para ajudar as pessoas que nós vamos conhecendo ao longo da vida mas sobretudo também obter resultados quero pedir desculpa que estou num restaurante pois acabei agora mesmo a minha atividade profissional eu monto a cavalo com a minha esposa temos os dias bastante atribulados e o Mário e a Carla como ninguém sabem disso e eu vou partilhar convosco a minha experiência passa por ser uma experiência que vem um pouco atrás da minha esposa a minha esposa começou a utilizar os adesivos há um ano depois teve uma fratura de trónio e tíbia e os adesivos que na altura foram facultados pela Carla e pelo Mário ajudaram-na imenso na fisioterapia na desinflamação da própria e na própria cicatrização do pós-operatório e eu acontece que há um dia que eu vou a casa do Mário e da Carla e comecei a experimentar os adesivos isto foi há 15 dias atrás foi no dia que eu me inscrevi com a minha esposa até lá nunca tinha experimentado nada eu sofro de eczema atópica e os resultados foram praticamente instantâneos ou seja deixei de utilizar os meus corticoides deixei de fazer a medicação até mesmo para tentar perceber até que ponto é que o produto me ia ajudar ou não porque afinal de contas eu estava a fazer um teste a mim próprio era a minha cobaia os resultados foram bastante positivos as minhas feridas começaram a cicatrizar não sei se me estão a ouvir estão-me todos a ouvir bem então as minhas feridas começaram a cicatrizar a pele começou a criar mais oleosidade deixei de utilizar os cremes que normalmente utilizava os cremes atópicos e realmente foi instantâneo foi quase instantâneo foi quase instantâneo porque isto de 15 dias não é nada não é? é apenas o início e há conversa ainda hoje com um médico amigo meu ele disse-me olha Pedro é super normal que quando existe uma uma entrada de algo que faça que cria o estímulo das células terminais é muito normal que aconteça a oleosidade na pele o crescimento do cabelo o crescimento das unhas o brilho da pele quer dizer isto tudo tem influência exatamente no poder das células terminais quando elas começam realmente a ficar ativas e a criar algumas mudanças no nosso organismo em que nós realmente já não sabíamos o que isso era não é? porque eu estou a ver aqui pessoas por exemplo bem mais com mais idade do que eu e essas pessoas eu acho que ainda vão-me notar mais do que eu não é? ao fim ao cabo nós a partir dos 60 anos eu penso que temos apenas 20% entre 10 a 20% das células terminais ativas no nosso corpo quer dizer isto vai ser uma revolução enorme porque ainda agora estava a dizer à minha esposa não sei se sabes mas o esforço da vida eterna está nas células terminais é que nós todos queremos viver para sempre eu não quero viver para sempre mas quero chegar ao último dia com qualidade de vida não é? então esse é o meu testemunho quero desejar a todos sucesso nesta nesta vossa nova etapa contem comigo para aquilo que vocês necessitarem e deixem-me dizer temos os melhores patrocinadores do mundo a Carla e o Mário são os dois melhores patrocinadores que qualquer grupo de Marte e o Rede possam ter e a eles eu tenho-lhes a agradecer eu não paguei nada atenção não lhes paguei nada para dizer isto não não pagam mas é verdade mas atura-me todos os dias 10 vezes por dia ao telefone não sei o que é o Carla olha aconteceu isto com muito prazer com muito prazer Pedro quero desejar a sorte a vocês todos muito sucesso e vamos ajudar pessoas e vamos chegar a todos os presidentes que é para isso que cá estamos muito obrigado Carla muito obrigado muito obrigado obrigado a todos obrigado Pedro pelo teu testemunho foi realmente incrível ele partilha comigo estes resultados e eu acho que por isso é que o convidei para ele estar aqui connosco hoje e partilhar connosco porque eu acho que ele em 15 dias eu vi a pele dele eu sabia como é que ele tinha as feridas e tudo que ele tinha na pele e cada dia que ele está comigo ele mostra e eu digo assim como é que é possível em 15 dias duas semanas ele ter estes resultados imagina daqui a um mês daqui a dois e pronto então já que o Pedro está sempre a falar na mulher na esposa eu vou chamar a esposa para ela contar o que é que aconteceu com o pé que partiu o tíbia não sei do que então Raquel nada melhor do que tu para que eu lhe explicar então esta parte que o Pedro estava aqui a falar dos teus resultados porque a Raquel foi daquelas coisas que eu dei nos adesivos para ela experimentar há um ano atrás porque ela tinha acabado para tirar a perna mas ela vai contar como é que foi como é que foi Raquel conta-nos tudo vamos ouvir vamos ouvir sim olá boa noite a todas mais uma vez depois foi horrível a fratura foi horrível deu-me umas dores terríveis e eu estava num desespero tal que a Carla viu e mandou-me na altura eu acho pela fratura e por tudo mais mandou-me cinco pensos pronto o que é que aconteceu eu comecei logo a metê-los eu tinha fisioterapia todos os dias e a partir do terceiro dia uma fisioterapeuta disse-me Raquel o que é que tu andas a fazer e eu não ando a fazer nada mas andas-te a esforçar mais em casa e eu não não andas a esforçar o meu corpo está tudo igual ele disse não não é possível porque antes de eu ele faz sempre umas massagens antes para começar a ganhar a flexibilidade e ele conseguia puxar muito mais o pé a articulação tudo mais e eu não tinha dor ele disse não não é possível tu andas a treinar em casa e não me estás a dizer nada e eu disse não mas eu nem associei aos pensos e entretanto a Carla perguntou-me então como é que vai não sei o quê e disse olha realmente vai melhor e depois comecei a pensar realmente os pensos estão a atuar bastou-me 5 dias e eu deixei de usar moletas que eu na altura estava a usar uma moleta mas ainda estava muito desequilibrada a partir do quinto dia eu comecei a fazer ginásio com eles pá e realmente mudou mudou ou seja não tem nada a ver eu passei 5 para 10 estamos a falar de 5 dias não estamos a falar nem de 3 nem de 2 dias isto é a pura das verdades à parte eu não consegui continuar porque na altura não conseguia fui parva em muitos aspectos em muitos aspectos mas pronto estou aqui outra vez tenho o meu testemunho e tenho a minha verdade que é muito importante e e com estes meus 15 dias que eu estou a usar o produto já outra vez sinto logo foi instantâneo o sono o acordar com a energia a Carla estava a falar dos cafés eu também preciso de imensos cafés eu pelo menos pelo menos 3 express eu só estou a beber um express é verdade e vamos agora a trabalhar estamos a ir para o restaurante estou aqui completamente na boa a falar com vocês não estou ocupada ainda tenho uma viagem de 60 km para fazer e estou ótima este é o meu testemunho parabéns a todos um beijinho a todos obrigada por partilhar obrigada eu não tinha percebido estava no mesmo restaurante até pensava que estava de um lado ele estava no outro estamos a vir cada lado já percebi agora já percebi como vocês podem ver este negócio pode-se fazer em qualquer parte pode-se fazer em casa no restaurante no carro não importa o que importa é que nós temos boa vontade de estarmos aqui todos juntos e estarmos aqui a partilhar o nosso resultado com vocês antes de eu passar agora à próxima convidada eu estou só a ouvir ali o Jerónimo que há bocadinho alguém falou nele não sei se vocês se lembram a Lúcia há bocadinho falou no Jerónimo que ele era uma das pessoas com o cabelo dele eu conheço o Jerónimo há muitos muitos anos e ele sempre teve o cabelo completamente branco portanto vocês aqui no vídeo não vão conseguir ver mas ele vai contar o testemunho dele com o produto que ele também está a usar os adesivos há sensivelmente para aí um ano não é Jerónimo? Olá boa noite a todos estamos a ouvir? Sim ok tudo bem sim eu estou a usar mais ou menos há um ano tive uma interrupção aliás eu sempre tive adesivos mas houve alturas que eu não usava regularmente não usava todos os dias umas vezes usava outras vezes não usava e rápido para não arrumar muito tempo eu na altura comecei a usar os adesivos tinha duas ou três dores era uma no pé outra no ombro e uma no joelho e meti os adesivos a do pé e a do joelho aliviou a do ombro não só que a do ombro eu tinha fora do sítio então fui ao osteopato eu meti aquilo no sítio dois dias depois a dor começou a aliviar e fiquei realmente impactado com o produto a seguir o que é que eu fiz eu ando muito de bicicleta e o que aconteceu foi é que comecei a sentir mais energia nas subidas e comecei a sentir que realmente o produto fazia efeitos também na parte da energia pronto isto passou comecei a usar o produto todos os dias e passado aí uns dois meses estava na casa de uma amiguesa então e ele diz-me assim houve uma coisa estás a ficar com o cabelo preto e como eu uso óculos e de manhã quando faço a barba não estou cá a olhar não estou a ver isso não pode ser no dia a seguir quando fui fazer a barba eu meti os olhos para fazer a barba e comecei a ver que estava a nascer cabelos pretos e no outro dia estivemos aí na casa do Mário e houve pessoas que constataram o que estão realmente e isso está a acontecer portanto significa que está melhor mas ainda há uma outra coisa que é fabulosa na altura que eu comecei a usar os adesivos eu tinha entrado para o ginásio e fiz aqueles testes que se fazem de idade metabólica eu tinha na altura 55 hoje tenho 56 e a minha idade metabólica era 52 o que não estava mal ok entretanto há uns meses atrás fiz estava 41 e há dois dias atrás está 39 ou seja a minha idade metabólica cada vez está melhor embora eu também neste momento estou a não estou a comer glúten não estou a comer lácteos estou a fazer uma alimentação um bocadinho diferente e sinto-me muito bem dores não tenho dores fantástico para mim o produto de todos os produtos que eu usei até hoje noutras empresas nós também já trabalhámos produtos excelentes ok este para mim em mim foi o que tive mais resultados brutal obrigada Jerónimo eu tenho que fazer esse teste da idade metabólica dou-te sempre para ouvir a falar desse teste eu acho isto realmente um máximo é fantástico 56 anos e tem uma idade metabólica de 39 anos tipo qual é que isto é as células estaminais deles que estão a rejuvenescer obrigada Jerónimo obrigada vamos só passar aqui a mais uma pessoa se eu a encontrar aqui na sala porque ela também está a usar há muito 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 pouco tempo e quero que ela partilhe o resultado com todos vocês porque também tem resultados incríveis Jerónimo depois desliga só o teu som sim vou desligar que eu estou aqui Paula consegues ligar o teu microfone então vá vamos ouvir a Paula sim estamos a ouvir a Paula Paula bem-vinda a todos aqui também queremos dar-te as boas-vindas a Paula realmente foi daquelas pessoas que nós falámos há muito poucos dias e ela diz-me que estava com uma dor na ângula assim Paula vou-te mandar uns adesivos para tu experimentares e a única coisa que eu te peço depois é que tu partilhas o resultado connosco e ela vai contar como é que foi Paula conta-nos tudo é verdade boa noite a todos antes de mais eu sou de muito longe sou de alvar tenho 56 anos vou-me fazer o teste também para ver como é que está mas agora não não convém agora quando acabar há alguns dias depois de colocar os adesivos mas comecei a colocar os adesivos realmente como disse a Carla há sensivelmente uma semana a Carla fez questão de me enviar três eu coloquei os três e ao terceiro dia eu já notava bastante alteração eu tenho a dor ciática já há bastantes anos e claro em SOS eu voltarei e tal e tinha sempre uma dor que eu tenho ali como eu dizia ao médico peça ali dois cães naquela zona do ciático e agora ainda mais com o neto ao fome eu cada vez tinha mais dores e comecei a colocar o adesivo claro que não vou dizer que deixei de ter dor totalmente mas já tornou-me muito mesmo e às vezes estava a lavar a louça ou na banca ou no fogão e sempre com aquele mal estar e não tenho e a prova também a tirei porque entretanto abracei a oportunidade já tenho mais adesivos em casa tenho uma semana de colocação de adesivos e o que é que me aconteceu na segunda-feira começou a fazer a minha vida normal mas assim caramba a dor voltou outra vez pois voltou porque eu esqueci de pôr o adesivo ou não fui pôr porque já me lembrei já mais tarde não pôr já não dava para fazer as 12 horas durante o dia não pôr ou outro dia levantei-me e claro me foi há tão pouco tempo o hábito ainda não está entranhado em mim não é? e era um pai 10 e tal e eu assim já sei não pôs fui pôr o adesivo e não é que foi não digo foi naqueles minutos mas umas horas depois já não tinha aquele mal-estar que me tinha voltado portanto tenho este testemunho que realmente já tenho tomado muita coisa mas nada me atua como a colocação do adesivo apenas há uma semana claro que agora vou fazer antes quero pôr um adesivo do que tomar medicação como é óbvio e uma coisa que eu ainda não disse à Carla e vou dizer agora em primeira mão Carla que não me podia recordar eu também tenho artroses nas minhas mãos e uma coisa que eu claro habituei-me a dor não é? mas ontem e hoje de manhã comecei a pensar assim já não me dói tanto a fechar a mão porque não sei das nossas mas de se dizer é uma dor um bocadinho forte não consigo às vezes dobrar os dedos todos e sobro muito melhor e mesmo na cama a dormir eu a virar-me doía-me não tenho esse mal-estar a virar-me nem a levantar-me pela manhã portanto um resultado destes com uma semana de adesivo vou fazer a vida toda adesivo obrigada Paulinha obrigada obrigada a vocês obrigada é para vocês verem isto é uma coisa vamos agora nós explicar isto a uma pessoa que é cética não dá é por isso que eu costumo dizer vocês têm que experimentar os adesivos para realmente verem nem vocês porque cada pessoa aqui é diferente cada pessoa tem o seu caso cada pessoa tem a sua situação portanto a minha recomendação é que as pessoas novas que aqui estão hoje ou que estão a ver esta gravação mais tarde falem que a pessoa que vos falou deste adesivo porque realmente ele é bom demais para ficar guardado é muito bom para nós partilharmos para as pessoas que nós mais gostamos é bom demais para os nossos inimigos mas não faz mal o que importa é que nós queremos ajudar toda a gente e vamos continuar a partilhar isto com o maior número de pessoas porque como eu costumo dizer nós não vendemos adesivos nós vendemos resultados e o que nós estamos aqui a fazer com vocês todos é apenas a partilhar o nosso resultado com vocês porque se nós sentimos bem nós queremos ajudar o maior número de pessoas então obrigada a todos por estarem aqui connosco hoje um grande beijinho e voltamos a ver-nos na próxima semana tchau tchau tchau